Na play de hoje eu tirei o dia pra jogar no mapa na Mausk. Esse mapa é um dos mais desafiadores aqui do DayZ. E lembrando vocês que esse vídeo tá sendo patrocinado pela Flamihost. Pensou em hospedagem de sites e servidores? Pensou Flamihost. Assim que eu loguei no servidor, começou uma treta ali insana na base militar. Eu tinha um loot inicial, que era uma CR Sniper e algum lootzinho ali básico. E tava indo lá pra ver o que tava acontecendo. O pau tá pegando aqui em cima, os caras tão se matando, velho. Olha um cara ali. Passou um cara ali, velho. Tem um cara bem ali, mas eu não vou atirar porque eu acho que ele também tá indo ver o que tá acontecendo ali na base. Eu tinha avistado o primeiro player, porém eu não atirei. Deixei acontecer ali alguma coisa pra depois eu agir, né? Era bem provável que ele também tava curioso e tava indo lá nos tiros. Hum, eu acho que ele morreu. Ou ele morreu ou ele matou agora? Não, tem um cara lá em cima da casa mata, ó. Aí tem mais um cara atirando. Eu não sei se eu acertei. Tomei. Mano, tem muito cara aqui, velho. Depois de ter atirado no cara da casa mata, eu fui lá conferir pra ver se eu tinha matado o cara. Porém, eu não acertei esse tiro, mano. E agora eu tava cheio de zumbi atrás de mim. Ah, não matei o cara aqui. Achei que tinha acertado o tiro. Hum, lascou. O cara sumiu, mano. Fecha a porta. Ah, dois cortes. A alegria de pobre dura pouco, mano. Assim que eu entrei no banheirinho ali pra se rilar de zumbi, apareceu mais um cara. Ah, velho, tem cara aqui, ó. Deve ser o cara da casa mata, velho. Eu não tenho paz, mano. Não tenho paz. A minha decisão foi ruxar nesse cara porque se eu ficasse no banheiro ali não ia dar muito certo. Então aqui fui eu atrás desse maluco. Ó o cara aqui, ó. Errei. Acertei. Me desmaiou, mano. Bom, cara. Consegui matar esse maluco. Eu não sei se esse cara aqui era o cara lá da casa mata. E pra finalizar, o zumbi fez a play dele, né? Voltei ali pra tentar pegar o loot porque eu sabia que ele não ia conseguir voltar. Tava tendo uma tempestade e já sabia mais ou menos o caminho pra poder chegar nessa base. Ah, gurizada. Voltei, hein. Voltei e eu acho que o cara não chegou aqui ainda, ó. Tá uma tempestade lascada agora, velho. Vamos só pegar o loot. É uma luta de sobrevivência pelos itens básicos aqui do DayZ, mano. Tá louco. Dozizinha, BKzinha, tá ótimo, velho. Só não queria perder o plate. Pegar a CR Sniper do meu loot ali já era. Namask pra mim é um dos mapas mais difíceis pela questão do frio. Se você não tiver uma roupa ali de isolamento alto ou perfeito, você vai tomar muito dano. E lembrando que nesse mapa tem duas tempestades, né? Tem a primeira que é a tempestade vermelha, que é aquela anomalia que acontece aqui no mapa. E também essa tempestade de neve, que é a pior, mano. Se você ficar muito tempo andando nessa tempestade, sua roupa vai ficar molhada e você vai começar a perder vida pra isso. A minha jornada ainda continuava aqui nessa base militar. Assim que eu fiquei bem ali de comida e também tinha me secado ali praticamente da tempestade que tinha passado, apareceu mais um player e lá vou eu novamente pro PVP. Acabei de ver um cara ali, ó. Passou na tendinha ali, ó. Lá na frente, ó. E tem mais outro cara aqui, mano. Olha a treta. Começou a treta. Matou. Hum, não sei se pegou, velho. Hum, acho que pegou no arame. Muito zumbi agora. Esse tiro de CR eu não sei se passou e acertou ele ou se ficou ali no arame farpado, mano. Se você conseguiu ver, deixa aí nos comentários. Se ele subir na casa mata eu acerto ele. Ah, subiu o casa mata, ó. E ele bubear vai tomar, ó. Tá bem ali, ó. Do nada o som do jogo volta com tudo. E isso, velho. Tomou. Esse tá morto, velho. Se não matou de HS, me abandona seu sniper, velho. Agora começa a confusão. Esse cara que eu matei era o cara que tinha desmaiado naquela hora do tiro de 12. E o cara que eu acertei de sniper tava vivo ainda. Não era esse cara que tava ali em cima, mano. O cara que ele acertou de 12 desmaiou, levantou, subiu pra casa mata. E o vagabundo que eu atirei de sniper ali tava escondido, mano. Olha a confusão, ó. Não, o cara aqui tá morto. Não tem como. Tomou um tiro na cabeça, mano. Já era. Uma manutençãozinha de becar. Comida. Opa, tem cara aqui, hein. Zumbi agrou. Lá no fundo, ó. É outro cara, talvez? Ah, não. O cara que eu atirei... O cara tá vivo ali. Corre. O cara não morreu, mano. Ah, me acertou, mano. Nessa hora, na minha 12, tava com munição verde. Pra quem não tá ligado, munição verde é pra alvos que estejam muito longe, mano. E nesse caso, o cara tava bem perto de mim. Então, se eu errasse um pouquinho a mira, eu não ia acertar esse cara. Eu não desisti, voltei e encontrei com esse cara metendo o pé. E a vida dele tava um pouquinho ruim. Então, era só encaixar os murros ali que eu conseguia recuperar meu loot. Ah, droga. Sai zumbi, mano. Não vai no cara zumbi, velho. Eu não posso perder visão... Ó, o cara já tá mancando, mano. Ih, esse zumbi faz a play, mano, pra mim, por favor. Ah, fodeu. Vou atacar a minha 12 e minha CR Sniper, mano. Eu vou até o fim aqui, velho. Tô nem vendo. Não vai fugir não, mano. Cadê o cara? Perdi. Aqui atrás, aqui atrás. Ah, tem muito zumbi. Ele vai cair. E nessa play, rapaziada, eu fui até o fim, mano. Ele tentou dropar o loot dele ali, mas a minha situação era mais favorável do que a dele. E por fim, consegui derrubar. Ah, muito zumbi, mano. É só passar bandagem... E esperar o zumbi sair daqui. O cara fugindo do local com meu loot. Aí não, né, mano? Eu acho que o zumbi já saiu daqui, desagrou. Vou tentar buscar o loot. Vai que o cara volta tão rápido. Como é que ele nasce aqui do lado, não? Que droga, mano. Que play difícil, mano. Tá louco. Na mouse, né, gurizada? Na mouse, que é isso daí, velho? E se eu ficar por aqui também, é só esses PVP, ó. Olha o loot dele aqui, ó. Quer dizer, o meu loot aqui, né, mano? Recuperamos tudo em mais um pouco. Dozezinhas, CR Sniper. E o boneco tá com frio ainda, ó. . 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 Aconteceu algo que sempre acontece aqui no Deizina, mano. Tinha encontrado um cara ali que parecia ser amigável, um gringo. E eu dei uma chance pra ele, mano. E olha só o final dessa história. Ah, desce aqui embaixo, meu maluco. Desce aqui, mano. Tô fazendo fogueira aqui. De boa o cara apareceu do nada do VoIP. Vou dar uma oportunidade pra esse cara. Acho que ele tá sozinho, esse pá. Pode ir? Nem vou abrir o VoIP, mano. Não dá pra se esquentar aqui no Deizinho. Os caras querem roubar essa fogueira. Olha lá. Vai com graça, mano. Vai que eu te soco o tiro. Esse cara tá com arte, velho. Esse cara tá com arte, mano. De primeiro momento ali, eu fui amigável. Deixei ele usar minha fogueira. Só que toda hora, eu tava olhando ali pra ver se tinha alguém com ele, mano. Não pode bobear com esses caras. Será que foi ele que matou esses caras aqui na fogueira, mano? Tem dois corpos aqui, ó. Depois de um tempo de confiança, levei ele ali pra poder pegar uns itens comigo. Tomei uma decisão ali meio que arriscada. Mas essa ação foi pra testar ali a confiança desse maluco, mano. Então a gente foi farmar ali a vila. Não, não tem mais itens aqui, ó. Já pegaram tudo, mano. Opa, tem cara aqui. Não acertou. Cadê meu amigo? Me abandonou. O cara me abandonou, velho. Tô sozinho. Matei. Vamos só passar a bandagem aqui agora. Depois de um tempo, ele deu o ar da graça. Apareceu o vagabundo. Olha ele aqui, ó. Antes de tomar esse murrão aqui, você já garantiu o seu número da rifa que tá rolando aqui no canal? CPU Gamer por R$1,80. Corre lá. Ah, seu vagabundo. Ah, seu vagabundo. Vai morrer agora, mano. Desmaiou. A confiança é uma mulher ingrata, mano. Fila da mãe, cara. Tava ajudando o cara, mano. Se bobear, eu ia até dar esse loot aqui do cara que eu matei pra ele, ó. Um gringo safado, mano. Olha só, mano. Vem que eu matei esse cara agora. Não sei se vocês perceberam, mas praticamente o vídeo todo eu tô aqui nessa vila. Porque aqui tem muito player e também tem muito mantimento. Depois que eu tretei com aquele cara, que era o meu amigo, eu vim pra outra vila aqui do Namowski, mano. E nessa situação aqui também, apareceu mais um cara. Ó, o zumbi agora é alguém, cara. Ó, não sei se tá batendo no zumbi. O zumbi tá batendo nele. E esse exemplo aqui encaixa bem do que eu falei pra vocês lá da munição verde. O cara tava bem longe e tinha munição verde na minha arma. Então foi caixão na hora. Mano, eu acho que esse aqui é o meu quarto personagem já, velho. Não tô conseguindo levar os personagens embora comigo. Ah, zumbi, sai zumbi. Ah, mano, sai zumbi. Ó, mais um cara aqui, ó. Não vou tirar nesse cara. Matando zumbi, ó. Não me viu. Nem me escutou, velho. Olha lá, foi lá onde eu atirei no cara. Passou na minha frente, mano. O cara passou na minha frente e nem me viu, vagabundo, mano. Nessa hora eu tomei uma decisão ali que, cara, não sei se foi certo. O cara tava indo farmar e eu mandei uma granada, mano. Aproveita pra comentar se esse cara aqui conseguiu sobreviver a uma granada ou se ele tá vivo. Seguindo viagem ali, agora eu ia lá pra passagem que era pra segunda parte aqui do mapa. Não, cara, ali eu vou acertar a perna dele. Não quebrou a perna, mano. Cara, essa arma é muito ruim, mano. Na moral. Nem pra quebrar a perna do player quebrou. Como assim? Ela caiu. Morreu. Nu, velho. Tirou na perna, no joelho. Era pra ter quebrado na hora, mano. Coitado, cara. Eu só queria farmar, mano. Bom, rapaziada, esse aqui foi o meu resumo jogando aqui pra vocês. Esse mês que entrou agora de julho eu fiquei muito ocupado. Gurizada, não consegui gravar muitos vídeos pra vocês. E essa play aqui também gravei com a voz um pouco ruim, mano. Tô me recuperando de uma gripe. Mas na semana que vem os vídeos aqui voltam com força total. Demorou? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis, Gurizada. Tchau. Tchau.